Estamos hoje aqui no Teatro Olga Reverbel e grande destaque aqui é a presença da família Schwarzman aqui com o Gilberto Schwarzman que hoje está liderando esse movimento aqui para a Casa de Teatro para que possa reverter esse benefício aqui, essa solidariedade à Casa do Teatro onde ele escreveu uma peça para o Adão e para a Arlete poderem hoje aqui nos brindar aqui no momento e também aqui Carlos Schwarzman aqui o Gilberto tem sido uma pessoa que tem olhado com muito amor e muito carinho e com muito afeto para as artes e para a cultura Sem dúvida nenhuma, para quem não conhece ele, além de médico, ele toca todos os instrumentos e agora ele está se dedicando muito a escrever livros e peças de teatro E esse é um gesto muito bonito em solidariedade com esses nossos grandes artistas aí Então ele tem todo o nosso apoio E sempre nós, nas nossas conversas, nas nossas entrevistas, hoje provavelmente essa veia dele aqui De ele escrever essa peça aqui, que é a Livraria do Amor, interpretada pelo Adão Deve ter vindo da tua mãe, não é isso? Sem dúvida nenhuma Todo o gene artístico que ele recebeu O DNA foi de dela, que era, declamava muito bem, escritora também Falou que ela já, quase aos 100 anos, ela declamava com uma forma muito lúcida É impressionante, ela faleceu aos 98 anos, mas ela sabia como ninguém declamar peças, poesias antigas E durante vários minutos ficava declamando com muita arte, muito ardor E comovia todos que assistiam, pela idade dela e por essa capacidade dela de declamar Hoje mais um dia daqueles que o Gilberto, tu aqui e ela espiritualmente e o teu pai estão presentes Sem dúvida, às vezes a gente fica pensando sobre a vida Eu gostaria muito que eles pudessem assistir, os dois É, é, então nós temos que aproveitar cada vez mais os momentos que a vida nos oferece Como esse aqui, é uma noite fria, mas certamente vai ser uma apresentação muito boa, muito bonita Gratidão Muito obrigado, Serginho, é um prazer falar contigo sempre Obrigado, Serginho, é um prazer falar contigo sempre Obrigado, Serginho, é um prazer falar contigo sempre E aí Obrigado, Serginho, é um prazer falar contigo sempre Obrigado, Serginho, é um prazer falar contigo sempre Obrigado, Serginho, é um prazer falar contigo sempre Seguindo, Serginho, é um prazer falar contigo sempre O que é um prazer falar contigo sempre